Opa, tudo bem? Então agora a gente vai fazer validação de formulário usando o ViewLayers. Vamos continuar nosso exemplo aqui. Então olha só, eu tinha parado nesse ponto aqui, eu criei uma função que faz isso aqui. Quando eu clico, ele passa para o próximo, a função que está nesse botão. Nessa função aqui, eu quero testar a validação do formulário. Então aqui eu vou fazer assim, olha só. Seria mais legal se eu pusesse um ID, ia facilitar a vida. Como é que é mesmo a propriedade? ValidationMessage. Document.queryselector. Opa, input, nome, ponto, como é que era o nome do outro? Report Validate. E return. Então olha só, se eu clicar aqui, está vendo? Ele não está tentando submeter o formulário, mas ele executa a mesmíssima validação. E aí eu precisaria fazer a mesma coisa para o e-mail. Desse jeito. Então está lá. Problemas com o nome, eu ponho o nome. Vou tirar o e-mail. Vou colocar o e-mail inválido. Se eu colocar o e-mail válido, ele deixa eu passar para o próximo. Está funcionando. Qual que é o problema disso aqui? O problema é que eu estou copiando e colando código. Isso aqui fere um dos grandes princípios da programação, que é o princípio do dry. Então não pode fazer desse jeito aqui, cara. Está bem, bem ruim, né? Então aqui a gente vai fazer assim, olha só. Nome. E-mail. Erro é falso. Nome e-mail é .foreeq. Um put name. Um put name. Um put é igual, né? Um put name. Um put name. Um pouquinho, Amy. Só se não deu erro eu continuo, senão eu vou parar a validação. Desse jeito aqui, tá vendo? Então eu pego aqui o nome e o e-mail, e para o nome e para o e-mail eu rodo for it, passando o nome lá em e-mail, aí eu testo, deu erro, já deu erro? Se não deu erro ainda, vamos validar. Pego esse input, vejo se ele tem validation message, se tiver eu dou report valid, exceto o erro como true. E aí aqui embaixo eu vou testar, if not erro, despage mais mais. E aí você pode se perguntar, cara, você escreveu mais código? O que acontece é o seguinte, imagine que depois eu vou mudar isso aqui, eu vou ter uma página com 20 campos, tá? Então eu vou pegar e mexer só nessa lista aqui. Não vou precisar copiar e colar um monte de linhas de código e tudo mais. Vamos ver se eu não quebrei nada. Por que for each of undefined? Por que for each of undefined? Tem for each. Aê, funcionou. Legal. Vamos pôr um nome aqui. Vou errar aqui o e-mail. Tá lá, funcionou. Colocou um e-mail válido. E aí ele passa para o próximo. Legal? Nesse próximo aqui a gente também quer validar. E aí agora você vai ver como é útil aquele negócio. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só. Eu vou ter um método chamado validateFields. Que recebe fields. E retorna erro. E retorna o oposto de erro. Assim. É dis. ValidateFields. Vamos ver. Tá lá, funcionando. Legal? Então para eu fazer isso aí na página 2, eu vou fazer assim. Aqui onde está page++, eu vou colocar page2. Aí vou criar um método page2. E aqui eu vou colocar como é que chamam os campos da página 2. Uso e período, né? Período? Período. Isso aí. Legal? Então lá em cima no uso e no período, eu preciso colocar iGIS. Desse jeito. Aqui, peguei alguma coisa aqui. Unexpected identifier 1, 2, 1. Faltou uma vírgula aqui. Tá lá. Então, tá validando. Colocar valor. Deu erro. Deixa eu tentar descobrir. Ah, tá. É porque lá eu estou usando input. Pode ser só assim. Aí vai funcionar. Quer ver? Selecione um item da lista. Selecione um item da lista. E aí foi. Beleza? Muito bom. No próximo vídeo, a gente vai finalizar isso aqui colocando condicionais para esse lance do período de trabalho aqui. E a gente vai mexer um pouquinho no formulário para você ver como fica fácil mexer nessas coisas depois. E vamos ver como é que chega a submissão desses resultados no servidor. Beleza? Então, para não perder o próximo vídeo, você se inscreve no canal e clica no sininho aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto